VALTUDO, desafio deixa fãs Ruiunas preocupados, muito arriscado. Foi neste domingo, dia 8 de janeiro, na estreia do programa VALTUDO, apresentado por João Masarra, que César Moro e Ruiunas protagonizaram o cenário invertido, de cabeça para baixo. Os dois humoristas tiveram de seguir um guião proposto pelo apresentador. Pendurados ao contrário, Ruiunas e César Morão representaram duas personagens. Um chefe pastoleiro e um aparentes. O apresentador de Maluco Beleza parece ter tido algumas dificuldades durante o desafio. O que levou César Morão a perguntar-lhe, você está a sentir-se mal, não está? Apesar de Ruiunas ainda não se ter pronunciado acerca do episódio, Alguns seguidores do humorista fizeram questão de comentar o assunto. Estiveram muito bem, mas fiquei preocupada contigo. Reparei que já não estavas a aguentar. Foi muito tempo de cabeça para baixo. Esse quadro deve ser mais pequeno, escreveu uma seguidora na página do Facebook do humorista. Já no Instagram, outra internauta comentou, Adorei ver o programa, mas confesso que este desafio foi complicado de assistir. Apesar de terem sido incríveis numa situação que a maioria de nós não conseguiria garantidamente fazer. É muito arriscado, depois de terem estado tanto tempo de cabeça para baixo, Levantarem-se logo e andarem de um lado para o outro, em direto então pode correr muito mal, acrescentou. Veja aqui o vídeo deste momento. César Morão é um pai babado. O comediante concedeu uma entrevista à Júlia Pinheiro. No vespertino de SIC, e abriu o coração para falar sobre sua experiência da paternidade. Durante a conversa, o apresentador do programa Terra Nossa contou que os filhos, Mariana, de 13 anos, Martim, de 3, e Xavier, de 1, já acompanham o seu trabalho. Leia a notícia completa aqui.